Então, muita gente confunde aprendizagem com ensinagem. Vamos ver o que significa essa confusão. As habilidades extraordinárias, como eu tenho repetido aqui, são produto de um processo correto de aprendizagem. E por incrível que pareça, existe um desperdício de potencial humano absolutamente inconcebível, porque nós passamos 20 mil horas na escola quando precisamos de apenas 10 mil horas para desenvolver uma habilidade de forma extraordinária. Então, isso aqui que é inconcebível, que é inadmissível, isso aqui denuncia que existe alguma coisa errada com o nosso tempo dentro da escola. A nossa escola tem que, de alguma forma, rever os objetivos dela. Eu sei que isso é uma discussão complicada, porque, em primeiro lugar, a escola precisa cumprir com o currículo que é determinado pelo governo. Mas, de qualquer forma, nós passamos dentro da sala de aula mais de 20 mil horas e nós não saímos da escola bons em nada. Então, veja só, os melhores do mundo em alguma coisa, pode ser química, física, biologia, matemática, português, futebol, tênis de mesa, pode ser o que for, tá? Eles precisam de, no mínimo, de 7.500 a 10.000 horas de dedicação correta à atividade escolhida. E, na escola, nós passamos 20 mil horas, mais de 20 mil horas, e não ficamos extraordinários em nada. Pior ainda, nós saímos da escola com a nossa capacidade de aprender prejudicada. Nós, quando saímos da escola, nós damos graças a Deus, levamos os braços para os céus, porque é um tempo enorme da nossa vida, com tarefas muito aborrecidas, muito chatas, e aquilo que era para ser algo natural, que é o nosso processo de aprendizagem, foi prejudicado, e isso tem um impacto muito grande no nosso dia a dia e no nosso futuro profissional. Olha só, a gente, no Brasil, nós somos obrigados a ir para a escola 200 dias por ano. Então, considerando os 200 dias letivos, que nós fiquemos em torno de 5 horas por dia, dá uma conta muito fácil de ser feita. Ou seja, por ano, nós gastamos mil horas na escola. Mil horas por ano na escola. Tá? Então, olha só, 2 anos de educação infantil, 2.000 horas. 9 anos de ensino fundamental, mais 9.000 horas, 11.000 horas. Mais 3 anos de ensino médio, mais 3.000 horas, total 14.000 horas. Mais 1 ou 2 anos de cursinho aprendendo na faculdade, mais 2.000 horas, totalizando 16.000 horas. Mais 5 anos em média de ensino superior, de faculdade, já deu 21.000 horas. Depois, 1 ou 2 anos de cursinho para fazer qualquer outra coisa. Sei lá, esses 2 anos pode ser que sejam cursinhos preparatórios para um concurso público, cursinho preparatório para a UAB, cursinho preparatório para uma residência médica, enfim, um curso de pós-graduação, especialização. No caso da especialização, não são 2.000 horas, bem menos, são 360 horas apenas. Mas se você tiver que fazer um cursinho e sentar o bumbum na cadeira, serão mais 2.000 horas. Então, pelo menos 21.000 horas, ou 23.000 horas. É muito tempo na escola. E você sai, e às vezes não consegue passar no seu vestibular, não consegue passar no concurso público, e não é bom em nada, não é bom em nada. Não tem excelência em nada, não é extraordinário em nada, quando a ciência diz que nós só precisaríamos de metade desse tempo para sermos extraordinários e excepcionais em alguma coisa. Portanto, o tempo que passamos na escola é mais do que o suficiente, é o dobro para que todos nós tivéssemos conseguido desenvolver alguma habilidade de forma excepcional. A gente sai mediano num monte de coisa, depois de 20.000 horas de um treino precário, quando o treino correto por 10.000 horas faria com que qualquer um de nós pudéssemos nos tornar um gênio daquela área em que nós mais gostamos. Então, um dos maiores erros da escola é penalizar quem erra. Esse é um erro mortal, esse é quase um erro criminoso. Por quê? Porque para aprender qualquer coisa, a gente tem que tentar, tem que errar, tem que corrigir, tentar, tentar novamente até acertar. Não existe a possibilidade... Eu toco violão. Não existe a possibilidade de eu pegar o violão e pegar uma música difícil e ela sair de primeira. Não existe essa possibilidade. Eu vou ter que tocar essa música centenas de vezes, talvez até milhares de vezes, dependendo da dificuldade da música, para que um dia eu consiga tocá-la com maestria, para que eu consiga tocá-la de cor, para que eu consiga tocá-la sem erro, para que eu consiga, quem sabe, tocar junto com uma orquestra sinfônica. Então, eu vou ter que errar muito até que eu consiga executar uma ou outra música no violão, no piano, ou mesmo jogando basquetebol, acertar o cesto, seja lá o que for. para tornar os acertos mais recorrentes, eu vou ter que errar muito. E eu vou ter que errar por quê? Porque eu preciso treinar. E a escola pune quem erra. A escola penaliza quem erra, com nota baixa e muitas vezes com a reprovação. Então, isso é um erro que está... Esse erro da escola, né? Esse erro da escola tem que ser corrigido. Então, o medo da punição gera o medo de errar, que elimina o risco da tentativa. E prejudica a aprendizagem no que ela tem de mais essencial, que é a repetição e a necessidade de ajuste. Eu só vou perceber que eu preciso ajustar se eu errar. Então, eu estou tocando uma música, estou tocando uma música no piano, no violão, e eu errei uma coisinha, eu vi que eu errei, percebi o meu erro, eu vou lá e ajusto. Porque se eu não perceber que eu errei, se não tiver algum amigo, uma voz dócil para falar Rubens, está errado, você precisa corrigir assim, assim, assado, eu vou continuar tocando errado. Então, na escola, na escola, o erro é penalizado. O erro não tem nada de ruim. O erro faz parte do processo. Então, é isso. 20 anos de escola, e nós saímos dela medianos, medíocres, muitas vezes, analfabetos funcionais. quando 10 anos de podem, eu chamo de podem, o que eu chamo de podem aqui? Quando 10 anos de prática orientada para o desempenho máximo, pode fazer de uma pessoa qualquer um gênio. Tá bom? Então, esse podem aqui, significa prática orientada para o desempenho máximo. Tem hora que eu coloco Podemax, vocês vão encontrar Podem ou Podemax. Prática orientada para o desempenho máximo. Então, com metade desse tempo, com metade do tempo na escola, formamos um expert 100 vezes melhor. 100 vezes melhor aqui é um número mais metafórico, né? Seria muitas vezes melhor. Muito bem. E aqui nós entramos no núcleo da nossa conversa, que é exatamente a qualidade dos hábitos de estudo. A qualidade dos hábitos do seu treino. A qualidade do seu método. Eu fiz uma pesquisa, eu realizei alguns anos atrás, uma pesquisa com 5.839 estudantes, chamada DASH, é o Diagnóstico e Avaliação da Sua Aprendizagem e dos Seus Hábitos de Estudo. Uma pesquisa simples, mas muito completa. Essa minha pesquisa tinha como finalidade mensurar a qualidade dos hábitos de estudos do meu aluno. Do meu aluno na faculdade, do meu aluno no método como estudar. Então eu criei um questionário e esse questionário avalia a qualidade dos hábitos de estudos por áreas, por estratégias, por táticas, por técnicas. E eu descobri o seguinte, sem querer, sem querer, sem querer eu descobri isso, que a nota que eu atribuía à qualidade dos hábitos de estudos dos meus alunos, por coincidência, batia, conferia com o resultado que eles tinham nas provas, nos vestibulares e nos concursos públicos deles. Como assim? Vou contar a história em detalhe pra você. Aconteceu uma vez que chegou um aluno pra mim e falou assim, professor, eu fiz o DASH. O nome dele era Lucas. E aí, Lucas, como foi? Então, professor, eu tô aqui impressionado. A expressão que ele falou assim foi coisa de louco, coisa de doido, alguma coisa assim. Coisa de doido, professor. Por quê? Porque eu tirei 55 no DASH. E 55 é exatamente a nota que eu venho tirando das minhas provas de concursos. Eu falei, então, isso acontece por quê? Porque a qualidade dos seus hábitos de estudos determina o seu resultado nas suas provas. E de fato é isso. Mas eu não esperava essa compatibilidade direta, essa proporção direta do meu diagnóstico com os resultados dos alunos. Aí teve uma outra ocasião em que eu estava fazendo a mentoria de uma aluna para o concurso de admissão à carreira diplomática, o CACED. E ela fez aproximadamente 2 mil questões de provas antigas. E ela acertou 61% dessas questões. Ela foi lá, fez o DASH, e tirou exatamente 61%. Foi assim um resultado milimétrico, cirúrgico. Nem eu acreditei na hora o tamanho daquilo que para mim na hora parecia uma coincidência, mas na verdade era exatamente o que eu acabei de falar. Os hábitos de estudos dela eram nota 61. E o resultado dela foi 61. E isso começou a se repetir. Começou a se repetir. Muitos dos alunos que faziam o DASH percebiam que a sua nota no DASH era exatamente ou aproximadamente a nota que eles tiravam no concurso deles, no concurso no vestibular. Então, dessa minha pesquisa, eu te dei alguns resultados, que foi exatamente esse. A qualidade dos hábitos de estudos é diretamente proporcional à sua capacidade de aprender. Ou o contrário. A minha capacidade de aprender é diretamente proporcional à qualidade dos meus hábitos de estudos. Se você tem hábitos de estudos, nota 3, cara, numa prova qualquer, você vai tirar no máximo, na melhor das hipóteses, no melhor dos mundos possíveis, você vai tirar 3. Se você não sabe estudar, você não sabe como aprende. Você não sabe aprender. Aí o seu resultado vai ser um resultado pífio. Tá claro? Agora, se você tem hábitos de estudos muito bons, se a qualidade dos seus hábitos de estudos é uma qualidade alta, nota 10, a chance de você tirar 9, 9,5, 10 nas suas provas, de você ter uma capacidade de aprender muito alta, é exatamente idêntica à qualidade dos seus hábitos de estudos. Percebem? Então, eu comecei a ser minha pesquisa tentando avaliar a qualidade dos hábitos de estudos dos meus alunos e descobri que ao aplicar essa ferramenta, esse instrumento de avaliação nos meus alunos, eu identificava a capacidade de aprender dele e antecipava a nota que ele ia tirar na prova. Daí eu comecei a falar assim, parecia até meio charlatanismo, né? Mas eu posso até falar assim, eu sei a nota que você vai tirar no seu concurso público. É só você me falar qual é a qualidade dos seus hábitos de estudos. Se os seus hábitos de estudos são nota 1, cara, você não vai tirar mais do que 1 na sua prova. Tá? Pois bem, então, vamos seguir em frente. É isso que eu disse, ó. Eu sei a nota máxima que você vai alcançar no seu concurso. Por quê? Porque é só eu medir a qualidade dos seus hábitos de estudos. Então é isso. Qualidade dos hábitos de estudos está diretamente ligada à sua capacidade de aprender e aos resultados que você vai tirar em provas e concursos. E depois que a pessoa faz esse DASH, esse diagnóstico de avaliação e aprendizagem dos seus hábitos de estudos, ela recebe um caderno, um caderno com mais de 100 páginas, com uma devolutiva, com todas as orientações e ajustes que ela precisa fazer para melhorar os seus hábitos de estudos. E nós vamos ver que exatamente, exatamente isso aqui, e nós vamos ver que é justamente a qualidade dos hábitos de estudos, a qualidade dos hábitos do seu treino, a qualidade dos seus treinos, a qualidade das suas práticas diárias que vão fazer com que você possa se tornar um expert. Então, excelentes hábitos de estudo, excelentes hábitos de treinamento vão implicar numa aprendizagem excelente também, numa aprendizagem otimizada. E isso aqui, tudo isso aqui tem uma fundamentação neurocientífica, neurológica, bioquímica, por quê? Porque nós já sabemos muita coisa a respeito do cérebro humano. O cérebro humano é algo que ainda tem muita coisa para ser estudada, mas nós já sabemos muita coisa a respeito dele. E a aprendizagem ocorre no cérebro. Tudo o que você treina, todas as habilidades que você treinou, elas vão ficar registradas no seu cérebro. Elas vão ficar registradas nos neurônios do seu cérebro, elas vão ficar registradas em algumas áreas específicas do seu cérebro, ou em alguns dos pequenos órgãos que existem dentro do seu cérebro, como por exemplo, o hipocampo, o hipotálamo, a amídala. Então nós temos certas áreas do cérebro que são, digamos assim, áreas dedicadas ao armazenamento daquilo que nós precisamos para ler, daquilo que nós precisamos para ouvir, daquilo que nós precisamos para memorizar. E todas essas áreas do cérebro, elas estão interrelacionadas entre si, elas estão interconectadas entre si. Então qualquer aprendizagem que você fizer, aprendizagem mais simples, até aprendizagem mais sofisticada, vai exigir energia do seu cérebro, porque é o cérebro que aprende. Então, o pintor, o atleta, o músico, o matemático, o bailarino, o médico, o contador, o pedreiro, o engenheiro, o enxadrista, o piloto de guerra, os veterinários, o psicanalista, o advogado, o engenheiro, o cientista, o jardineiro, seja lá quem for, seja lá qual for o tipo de treino, o tipo de habilidade que você está aperfeiçoando, aprimorando e desenvolvendo, essa habilidade vai ficar registrada na sua memória. Nós temos vários tipos de memória, memória implícita, memória explícita, memória declarativa, memória procedural, memória de trabalho, enfim. Não é o caso de apresentar agora para vocês os tipos de memórias que nós temos, mas tudo que você aprende fica registrado em algum tipo de memória, em alguma conexão, em alguma rede neural, em alguma rede sináptica. Então, quem aprende é o cérebro. E os nossos cérebros são todos iguais. Então, nós temos cinco mitos sobre aprendizagem que nós precisamos desmanchar, precisamos acabar com esses mitos. O primeiro mito é esse aqui. Cada um aprende do seu jeito. Isso não tem o menor fundamento científico. Falar que cada um aprende do seu jeito é a mesma coisa que falar assim, cada um faz a digestão do seu jeito. Cada um cheira as coisas do seu jeito. Cada um ouve as coisas do seu jeito. Não! O nosso aparelho visual, o nosso sistema óculo-motor, é idêntico. Desde que ele esteja saudável, a minha forma de enxergar é idêntica à sua forma de enxergar. O que eu ouço, a forma como eu ouço, é a mesma forma como as outras pessoas ouvem. A forma como o meu coração bate, é a mesma forma como o coração das outras pessoas batem. Se não fosse assim, não poderia existir medicina, não poderia existir neurologia, cardiologia. Só existe ciência daquilo que é estável. Então, por exemplo, o exemplo que eu sempre gosto de dar, que é o mais simples de todos, essa borracha aqui, quando eu solto ela cai. Quantas vezes eu soltar, ela vai cair. E é justamente porque ela sempre cai, é justamente porque existe esta rotina na natureza, esta estabilidade na natureza, que eu consigo fazer ciência disso, que eu consigo calcular o espaço da queda, o tempo da queda, a aceleração da queda. Então, quando não existe regularidade na natureza, não é possível fazer ciência. Se eu plantasse sementes de mamão, e nascesse uma árvore, que desse canecas, que desse mouse, que desse telefones, que desse notas de 100, que eu não conseguisse nunca adivinhar o que iria brotar dessa árvore, cuja semente era uma semente de mamão, se eu não conseguir adivinhar o que vai brotar, não existe ciência, não existe nem agricultura, não existe estabilidade. Então, os nossos cérebros, eles são praticamente idênticos. Então, quando alguém fala assim, ah, cada um aprende do seu jeito, isso não é científico. Na verdade, todos nós aprendemos do mesmo jeito. E existe ainda, além disso, existe um método, existe um caminho correto, uma forma correta para você aprender com mais facilidade. Então, veja só, quando eu comecei a estudar neurociência, eu perguntei para o professor se essas dobrinhas aqui, esses giros, são giros ou circunvoluções, se essas dobrinhas, se esses sulcos, esses buraquinhos aqui, se eles são idênticos em todas as pessoas. O professor falou, sim, são, são idênticos. Porque a gente olha para o cérebro, como a gente não conhece, a gente acha que é... A gente acha que o meu cérebro é assim, amassado de um jeito, e o cérebro de outra pessoa é amassado de outro jeito, e o cérebro de outra pessoa é amassado, embrulhado, de outro jeito, completamente diferente. Não. Essa coisa, todas essas voltas, todas essas circunvoluções, esses giros, esses sulcos, essas partes, são idênticas em todas as pessoas. Eu não vou falar aqui com vocês o nome de todas essas partes, porque não interessa. Mas olha só, vamos ver aqui, esse aqui é o giro temporal superior. Esse é o superior, esse é o do meio, então olha só, giro temporal médio, e esse aqui é o giro temporal inferior. Então todos nós temos essas três minhoquinhas aqui no cérebro, está vendo? Todos nós temos essas três camadas aqui nesse lugar aqui do cérebro. Então aqui, temos aqui o polo occipital, o polo frontal, o polo temporal, todos nós temos essas partes todas. Temos aqui o giro pré-central, o sulco central, o giro pós-central. Então, os nossos cérebros são idênticos. Os nossos cérebros são idênticos. As variações que existem são variações muito parecidas como, por exemplo, as variações que existem no nosso rosto. Todos nós temos dois olhos, um nariz, uma boca, dois ouvidos, mas um é mais bonito que o outro, um é um pouco mais simétrico que o outro, um é um pouco mais escuro, mais claro. Então essas são as diferenças mínimas. Mas estruturalmente, os nossos cérebros são idênticos, desde que nós sejamos saudáveis, obviamente. Olha só, o nosso cérebro é cheio de pequenas estruturas. Olha só, giro reto, sulco olfatório, ou seja, por que sulco olfatório? Porque essa região está relacionada com o nosso olfato. Está percebendo isso? Então, aqui, giro para hipocampal, perto do hipocampo, que é responsável pela nossa memória. Então, trato óptico. Então, todos nós temos um trato óptico que está relacionado com a nossa visão. Todos nós temos um nervo óptico. Sem um nervo óptico, a gente não enxerga. Então, o que é asma óptico, todos nós temos as mesmas estruturas neurológicas, as mesmas estruturas cerebrais. Então, quando uma pessoa fala que cada um aprende do seu jeito, isso é uma espécie de romantização do individualismo. Mas não. Na verdade, todos nós aprendemos basicamente do mesmo jeito. O que pode ser é que nós tenhamos preferências. Pode ser que você goste mais de assistir aula, pode ser que você goste mais de ler, pode ser que você goste mais de ouvir um audiobook, pode ser que você tenha preferências. Da mesma forma, eu sempre gosto dessa minha comparação digestiva. assim como, por exemplo, eu posso ser vegetariano, você pode ser vegano, e fulano pode ser carnívoro. Todos nós podemos ter as nossas preferências. Eu gosto mais de salgado, você gosta mais de doce. Então, nós temos as nossas preferências gustativas, nossas preferências gastronômicas. Mas o nosso processo digestivo é idêntico, funciona da mesma forma. Tá bom? Pode ser que digerir a carne seja um pouco mais difícil do que digerir uma maçã. mas isso tem a ver com a matéria que está sendo digerida. Então eu posso falar assim, pode ser que aprender xadrez seja mais difícil do que aprender dama. Mas por quê? Porque o que tem que ser digerido, o que tem que ser processado, o que tem que ser compreendido e aprendido, é um pouco mais difícil por si mesmo. Mas dentro do cérebro, o processo de digestão, o processo de processamento, o processo de memorização, de consolidação da aprendizagem, e de fortalecimento das sinapses, é praticamente o mesmo. Tá bom? Então, depois, um outro mito, é que pra você ser extraordinário em alguma coisa, você precisa de muito talento. Então o talento aqui fica parecendo uma possessão espiritual. O sujeito já nasceu com o espírito de pintor, com o espírito de Picasso. Não. Então não existe essa história do talento. O talento, ele não existe por si só. Se você falar que uma criança tem talento, e deixar a criança lá, ela e o talento dela no quarto, não vai se desenvolver nada. Então existe um processo. E esse processo não pode ser ignorado. Porque se ignorarmos o processo, a pessoa vai desperdiçar o seu talento. O possível talento que ela tenha. Então o talento não se desenvolve sozinho. Ele não vai se desenvolver espontaneamente. A facilidade, o interesse, o gosto que uma pessoa tenha por alguma habilidade, por um violão, por um piano, por uma flauta, por um esporte, pelo xadrez, seja pelo que for, a facilidade, o interesse, o gosto, precisam ser nutridos e garantidos por um método que dê suporte pra esse talento. Tá bom? Ou pra essa habilidade, pra esse gosto, pra esse interesse. Então, o primeiro mito é cada um aprende do seu jeito. O segundo mito é que é necessário muito talento pra você ser extraordinário em alguma coisa. O terceiro mito é esse aqui. É necessário muito esforço. Então vocês viram que a história do esforço eu já destruía agora há pouco quando eu falei que nós passamos 20 mil horas na escola e quando nós, na verdade, precisamos só de 10 mil horas para sermos extraordinários em alguma coisa. Então, como o nosso esforço escolar ele é muito mal dirigido, nós temos um desperdício de potencial humano, um desperdício de energia assim, incalculável. ou talvez calculado, né? Porque se nós saímos depois de 20 mil horas sem sermos bons em nada, nós desperdiçamos muito dessas 20 mil horas. Ok? Muito bem. Esse esforço, esse exagero de esforço pode ser substituído pelo esforço correto, pelo esforço direcionado, controlado, dirigido, com feedback, com treino, com treinador, com mentor, com técnico, enfim, com método. Veja só, não existe nenhum atleta que não tenha um treinador. Não existe nenhum músico que não tenha tido um professor. Eu mesmo, eu tenho doutorado. Até terminar o meu doutorado, eu tive alguém que me orientava. Tive professores que me orientaram na graduação, um professor que me orientou no mestrado, um professor que me orientou no doutorado. Então, até mesmo nesse nível de formação, você vai ter pessoas orientando você e corrigindo as coisas que você escreve, as coisas que você estuda, as coisas que você fala, as coisas que você publica. Então, é necessário que o seu esforço não seja um esforço aleatório, mas seja um esforço dirigido, concentrado, controlado e com feedback com as pessoas dizendo pra você quando você está errado, como corrigir o que você não conseguiu fazer do jeito certo. Muito bem, o outro mito está associado ao mito anterior. é necessário muito tempo. Então, veja só, de novo a gente retoma com 10 mil horas que metade do meu tempo na escola eu consigo me tornar extraordinário. De qualquer forma, 10 mil horas é um projeto de longo prazo, mas é um projeto que vale a pena, seja lá qual for aquilo ao que você deseja se dedicar. Então, o acúmulo de tempo de forma regular e constante, de forma metódica, pode levar você a adquirir e a desenvolver uma habilidade de forma extraordinária, de forma primorosa. Então, finalmente, temos o mito da vontade. Nós precisamos ter muita vontade, uma força de vontade assim, hercúlea, uma força de vontade gigantesca. Então, a força de vontade é um problema quando você não tem um projeto de vida e quando você também não tem um método. Então, eu vou falar para vocês também daqui a pouco exatamente sobre como dar suporte ao problema da vontade que está associado com a motivação. Vontade tem a ver com motivação, né? Por quê? Porque a motivação é flutuante. Hoje eu acordei desanimado, mas tem dia que eu acordo muito animado, entusiasmado, não é? Então, a nossa vontade, a nossa motivação é flutuante. Então, isso é normal. Um dia você está mais animado, mais entusiasmado, com mais energia, outro dia você está com um pouco menos energia, menos entusiasmado, tá? Então, é possível você ter um controle disso para que você não fique numa montanha russa de sobe e desce. Então, o que vai dar suporte, estabilidade à sua motivação, à sua vontade, ao aspecto volitivo do seu projeto é um método e um projeto de vida dentre outras coisas que eu vou falar também mais à frente, tá bom? Repetindo, os nossos mitos são aprender do seu... Cadê um aprende do seu jeito? Isso é um mito. Não. Todos nós aprendemos da mesma forma. O que acontece no cérebro de cada um de nós, quando nós aprendemos, seja lá o que for, é a mesma coisa, tá? Então, aprendemos do mesmo jeito. Não é necessário muito talento, não é necessário ter nascido com o talento, é necessário saber qual que é o processo, ok? Não é necessário muito esforço, é necessário esforço dirigido, esforço controlado. não é necessário muito tempo, é necessário um tempo organizado com esse esforço dirigido, tá? É um projeto de longo prazo e todo processo de longo prazo você deve fracioná-lo, é aquela história que eu vou falar daqui a pouco pra vocês, como se come um elefante. Você sabe como se come um elefante? Daqui a pouco eu te falo. Enfim, não é necessário muita vontade, o que é necessário é um projeto de vida que vai servir de suporte para os momentos de flutuação da sua motivação. Então, quando a pessoa trabalha sem método e sem motivação, ela tem um perfil que eu vou falar pra vocês daqui a pouco. Quando a pessoa trabalha sem método mas com motivação, ela tem um outro perfil que eu vou falar daqui a pouco também pra vocês. É possível também você trabalhar com método e sem motivação. e é possível você trabalhar com método e com motivação. Então, esse é o melhor dos casos possíveis. O ideal é que nós estejamos pelo menos aqui, sempre com método. Sempre com método. Com método e sem motivação é melhor do que com motivação e sem método. Olha só, repetindo, com método e sem motivação é melhor do que sem método com motivação. Então, é aqui que nós temos que ficar na casa azul e na casa verde quando a gente estiver um pouco mais desanimado. Tá bom? É aqui que a gente tem que ficar na casa azul e na casa verde quando nós estamos tentando desenvolver um projeto. A motivação pode flutuar, não tem problema. Se você tiver um método, o método vai segurar as pontas pra você. é aqui que a gente está fazendo um método. É aqui que a gente É aqui que a gente está fazendo um método, é aqui que a gente Obrigado.